Transcrição e Legendas Pedro Negri Parece que outro dia deu uma confusão aí, cara, com o lixo e tudo, sabia? Atrás dele? Atrás dele, porque ele tava na cozinha e acharam que ele tinha fugido, o negócio não pegava sinal na cozinha. Ué, que nem celular? Eu, hein, que troço atrasado, uns homens ricos desses podiam inventar umas coisas melhorzinhas pra aprender, eles mesmos, assim mesmo, pra eles provar.